Pessoal, a gente está falando aqui é João Paulo França, infectologista da saúde prisional e eu venho aqui fazer uma orientação para vocês. A gente está numa situação séria do coronavírus, a gente também está numa situação que o coronavírus está esgotando alguns recursos de saúde, inclusive os nossos EPIs, e aí eu quero alertar a vocês que o coronavírus tem transmissão por rotígula, então a gente só precisa dar a máscara cirúrgica. E a máscara cirúrgica só vai ser utilizada, só necessita ser utilizada nos profissionais de saúde e nas pessoas que estão com sintomas. Não precisa estar usando essa máscara em todos os PPLs, nem em todas as pessoas que estão longe do atendimento em saúde. Essa é a nossa dica de hoje. E aí E aí E aí